Boa tarde, quero parabenizar nosso presidente Roberto Cardoso e toda a equipe do CRA São Paulo pelo excelente trabalho frente ao Conselho e pela irretocável organização do Encoad 2020. Quero agradecer a todos que nos assistem agora, em especial aos componentes do GSEG, o Grupo de Excelência em Segurança do CRA, um grande grupo do qual eu faço parte e tenho a honra de coordenar. E hoje temos aqui conosco o comandante Luca, veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi comandante do GAT, tropa de elite da Polícia Militar paulista, comentarista de segurança pública e privada em diversos canais de TV, professor da FIA, autor de cinco livros, um dele em parceria com nosso querido amigo Roberto Costa. E hoje o comandante vem aqui compartilhar conosco seu conhecimento sobre alta performance das tropas de elite e falar sobre sua aplicação no mundo corporativo, na palestra O Papel do Líder na Segurança, Humanização e Alta Performance. Bem-vindo, comandante. Desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Faço minhas palavras da Tatiana em relação ao CRA, por esse evento maravilhoso, tenho acompanhado desde o início, não todas as palestras, infelizmente, mas muitas delas. Estou muito honrado em estar aqui com vocês. Quero agradecer, Tatiana, você pelo convite, por me confiar nessa empreitada aqui de representar o GSEG. Quero agradecer também o nosso queridíssimo amigo Marci do Campus Verde, que foi a pessoa que fez o contato comigo, para podermos estarmos juntos aqui. E agradecer a todos vocês que têm acompanhado quase mil pessoas online, diretamente. É uma alegria muito grande poder hoje compartilhar com vocês. O título da nossa conversa é o papel do líder na segurança, humanização e alta performance. Esse é o título, né? Mas o que eu vou falar aqui não se aplica somente ao líder, se aplica para qualquer funcionário. O líder faz parte disso daí também. E também, muito embora o evento tenha como carro-chefe a questão da humanização, e parabéns a todos os palestrantes que me antecederam aqui, porque a humanização foi muito explorada aqui, é muito importante, mas a gente não pode se afastar daquilo que é alta performance. Para mim, a humanização é uma coisa tão importante que, particularmente, eu nem gosto muito da expressão recursos humanos, até porque o ser humano é muito mais do que um recurso. Na Globo, onde eu fui comentarista durante muitos anos, a área chama área de capital humano. O nome é um pouquinho melhor, mas tampouco é adequado, porque o ser humano também é muito mais do que um capital. Lá na FIA, um dia, comentando sobre essas duas curiosidades, um aluno me deu uma saída e falou, olha, Luca, chama de área de pessoas, porque aí são dois substantivos para a gente poder deixar muito claro aqui que o ser humano é aquilo que tem de mais importante em qualquer empresa. Vale dizer que você pode ter a maior tecnologia, você pode ter o maior equipamento, os melhores softwares, mas se você não tiver o ser humano devidamente integrado e comprometido, nada vai muito longe. E a gente teme pelo futuro, pela honra do legado. O meu papel hoje aqui, e eu estou muito feliz por isso, é para falar um pouco sobre essa questão da liderança e a alta performance, aliás, que é um pouco do spot daquilo que é o meu próximo livro, onde eu estou trabalhando esses princípios e valores. Eu vim aqui numa empreitada bastante desafiadora, em 30 minutos, poder falar um pouquinho sobre esses valores. Eu não vou falar o número de valores, vocês vão descobrir no final, mas eu vou começar com todos eles aqui, que são os mais importantes que eu julgo, para a gente poder fixar muito bem essa questão do ser humano, muito bem essa questão da liderança, e muito bem a questão do que nós chamamos de alta performance. E o primeiro valor que eu recomendaria a qualquer pessoa, e quando eu falo aqui qualquer pessoa, vale para o líder, vale para o colaborador, a primeira coisa, o primeiro fator, a primeira coluna que sustenta, chama integridade. Eu estava recentemente em Minas Gerais, numa palestra, assistindo o palestrante que me antecedia, ele estava falando sobre inovação, sobre tendências de futuro, e ele me colocou um slide com as características de um líder do século XXI, e estava lá a integridade no quinto lugar, e quando chegou a minha vez de falar, eu fiz uma referência ao palestrante anterior, e já quero também fazer uma referência aos palestrantes que me antecederam aqui, sobretudo a professora Sônia, o professor Roberto, o professor Taiguari, e a professora Sônia falou aqui, um finalzinho, um comentário, colocando três palavras importantes, pessoas, performance e propósito, que nada mais é do que aquilo que eu também vou trabalhar aqui, está muito inserido esse contexto dentro do meu conteúdo, e aí quando chegou a minha vez de fazer a minha apresentação, eu pedi permissão para discordar dessa ordem, e coloquei de novo, naquele momento, como faço agora, a integridade como o maior valor do líder do século XXI, e por que não de qualquer colaborador, acho que qualquer pessoa que hoje não leva a integridade como um fator determinante na sua vida, também não vai percorrer grandes caminhos ou longos caminhos, e para a minha agradável surpresa, era uma plateia de duas mil pessoas, a maioria jovens, eu fui aplaudido de pé no começo da palestra, então isso me deu muita energia para continuar defendendo a integridade como um aspecto importante. A integridade, gente, é muito simples, é fazer o que é certo porque é certo, e não fazer o que é errado porque não é para fazer, ponto final. E a integridade não tem muita margem de manobra, inclusive diante de um erro. Quando diante de um erro você também invoca a integridade, você tem dois caminhos, você fica vermelho uma vez só, assume o erro, tenta achar uma saída para aquela circunstância, para poder corrigir o seu comportamento, e seja honesto e verdadeiro com integridade, fica vermelho uma vez. Ou então você escolhe a outra opção, que é ficar amarelo para sempre. Então eu costumo dizer que integridade é o primeiro valor de um líder, de um colaborador, e das tropas de elite, de onde eu venho, isso para nós é muito importante. Tanto é que existe uma frase que norteia a nossa conduta nas tropas de elite, e eu tenho muita convicção, tenho feito essas palestras aí no Brasil inteiro, falando que os princípios e valores das tropas de elite se aplicam às empresas de alta performance. Eu quero crer, e acredito, e só estou aqui por esse motivo, por essa crença, que todas as pessoas, quase mil pessoas que nos acompanham aqui, online, têm, obviamente, uma ideia de que trabalham em empresas de alta performance, são pessoas de alta performance, ou querem ser, pelo menos. Esse discurso que eu vou falar aqui com vocês, e estou falando a partir de agora, não se aplica a gente nota 5, e também não se aplica à empresinha de quinta categoria. É nesse sentido que a integridade, ela vem com um valor muito importante, e a frase que eu ia me referir, é que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Portanto, de antemão, um líder tem que ser sempre um exemplo, uma referência a ser seguida. A segunda, segundo valor, que é muito importante, e às vezes eu vou fazer um contraponto aqui, com muita coisa que falaram, de great place to work, locais humanizados. A humanização realmente é importante, como eu disse no início, o ser humano, ele é aquilo que tem de mais importante, mas nós não devemos esquecer o propósito, como disse a professora Sônia, das empresas. E lembrar sempre, como acontece nas tropas de elite, como acontece nas empresas de alta performance, é uma questão de escolha. Se você escolheu estar nessa empresa, não resta outra alternativa, a não ser você dar 100% da sua eficiência, 100% da sua entrega, ou seja, eu costumo até brincar, sem ser talvez grosseiro, mas de que o mundo não precisa de gente, nota 5 tem demais. O que nós precisamos são pessoas comprometidas, pessoas competentes e comprometidas, isso é o que nós precisamos nas empresas de alta performance, é por isso que o voluntariado, para nós, das tropas de elite, é muito importante. Você pode perguntar em qualquer lugar do planeta, qualquer tropa de elite, seja aqui em São Paulo, Gat, seja no Rio de Janeiro, BOP, seja nos Estados Unidos, a SWAT, seja na Alemanha, o GSG9, na França, o GIGN, os nomes mudam, mas a essência é a mesma, não tem um único integrante de uma tropa de elite que está lá obrigado a estar. Diferente de outras unidades da polícia, que às vezes a pessoa não tem vaga para onde ela quer ir, ela é obrigada a se curvar aquilo que está disponível. Nas empresas de alta performance, também se faz fila para entrar, se faz muito esforço para poder conseguir passar por um processo seletivo, então na hora que você entra, subentende-se que você está lá porque você quer. E é por isso que a gente não pode esquecer, é lógico, o papel da empresa na sua humanização, em tratar bem as suas pessoas, mas também da sua parte, aqui eu vou fazer um pouquinho de contraponto, a parte da sua entrega, do seu comprometimento, das suas atitudes. Você é voluntário. Aliás, ser voluntário significa também aquilo que na filosofia nos distingue de todos os outros seres viventes, a capacidade de fazer escolhas. Nós temos essa condição. Eu costumo, fiz três anos de filosofia e trago um pouco dessa lição de que o gato, por exemplo, não faz escolhas. O gato nasce gato, vive como gato e morre como gato. O gato não tem outras opções. Nós não, nós podemos fazer escolhas. E se você fez uma escolha de estar em uma empresa de alta performance, subentende-se que você está concordando com aqueles princípios e valores, com os propósitos daquela empresa, então não resta outra alternativa a não ser você realmente dar aquilo que tem de melhor em você e feliz. Eu queria trazer um terceiro princípio. Eu vou fazer aqui rapidamente, aquilo que está sendo tema de um livro que eu vou lançar em breve. Eu vou, como eu disse, em meia hora, falar um pouquinho ampaçã sobre cada um dos elementos. Um outro dado muito importante foi falado aqui diversas vezes nesses dois dias e meio de Encoad, a questão da resiliência. E a resiliência nada mais é do que essa capacidade de suportar o quê? Suportar as pressões do dia a dia. E por que isso? Porque a vida é desconforto, gente. Se você está em uma empresa e está tranquilo, ninguém está te cobrando nada, você não tem meta para cumprir, pode preparar, porque a empresa não é instituição filantrópica para poder... Você fica lá olhando as redes sociais e não tem nada para fazer. Então a vida da gente, a gente parte desse princípio que é um desconforto permanente, desconforto no sentido de chapa quente. Tem realmente aquele monte de coisas para fazer, aquelas metas para cumprir. Nas tropas gerentes a gente chama de missão, para nós, missão dada é missão cumprida. No mundo corporativo vocês chamam de meta e a gente, sem querer fazer nenhum tipo de coisa um pouco mais grosseira, mas a meta é obrigatória, o choro é livre, porque eu não conheço empresa que não tenha no final da linha, a gente vai falar mais para frente sobre isso também, a última linha é sempre aquilo que é o resultado. Então a gente tem que realmente entregar e esse desconforto, gente, ele é tratado, e eu queria trazer aqui mais uma vez para esse público, até em honra a todos vocês que nos acompanham aqui, uma cena do filme Tropa de Elite, porque tem uma cena do Tropa de Elite 1 que dialoga muito bem com essa questão do desconforto, vou lembrá-los da cena, aquele momento que o Capitão Nascimento e seu corpo de instrutores leva todos os alunos para o local bucólico, alta madrugada, naquela primeira semana que é uma semana muito dura, põe todo mundo sentado numa arquibancada improvisada e o Capitão Nascimento, bem interpretado pelo Vargener Moura, pega uma apostila e fala que aquela noite, naquela madrugada, todo mundo já muito cansado, desidratado, um dia intenso de atividades e a aula será sob o significado da palavra estratégia, ele pega uma apostila e começa a dar o significado da palavra estratégia em diversos idiomas e é obviamente um dos alunos e é feito de propósitos, exercícios, aquilo que vocês viram no Tropa de Elite. De certa maneira é uma amostragem do que acontece num curso, porque a gente num curso de operações especiais tenta fazer a pessoa entrar em contato consigo própria, esse é um grande objetivo do curso para ela se conhecer verdadeiramente, um dos alunos começa a dormir, os instrutores estão todos ali de olho e quando o 05 começa a dormir um dos instrutores fala capitão 05 está dormindo, lá vai o Capitão Nascimento, pega uma granada e imagina que vocês devem estar lembrando da cena, porque muitos assistiram esse filme, dá uma granada na mão do 05 e ele segura a granada e o Capitão Nascimento ainda tira o pino da granada, o aluno fica com o olho arregalado, com aquele susto inicial e ele fala assim, seu 05 soma a granada, o senhor vai soltar a granada? E ele responde, obviamente, não senhor, podemos confiar no senhor? Sim senhor. Continuamos a instrução e o filme continua, todo mundo se diverte, é uma cena meio curiosa, meio sarcástica, filme entretenimento, mas por trás dessa cena tem um significado para nós muito importante, que o filme não teve o propósito de mostrar, o filme não tem, o filme é entretenimento, o filme é alegria, é para a pessoa relaxar, mas para nós essa cena ou uma situação como essa, ela traz duas palavrinhas que para nós é muito importante naquilo que diz respeito a alta performance que são as palavras moral e ética, está escondido nessa cena e são escondidas essas duas palavras, e o que é moral gente? Moral também se confunde com a integridade, moral é fazer o certo, porque é o certo a fazer e é você com você mesmo, é você com o que você olha no espelho, isso é moral. E a ética, que tanto fala hoje de ética, que todas as empresas têm código de ética, a ética não chega aos pés da moral, porque a ética é um regramento que a gente estabelece para poder conviver um pouco melhor, são regras e atrás de cada uma dessas regras que são estabelecidas para aperfeiçoar a convivência, nós temos sempre uma censura ou uma punição ou uma multa ou uma penalidade. E nós das tropas de elite, e você que nos acompanha aqui, que quer estar antenado para aquilo que é a tendência de futuro, para trabalhar numa empresa de alta performance, lembre-se, precisa agir na moral, precisa fazer o certo ainda que não tenha ninguém olhando, e isso só consegue fazer quem tem moral, a ética não chega aos pés, a ética serve porque a moral não dá conta de todo mundo, nem todo mundo é capaz de fazer as coisas na moral. O que aconteceu essa semana aqui na Raposo Tavares mostra muito bem isso daí, um caminhão tomba com uma carga de carne e não tem polícia presente, vai um monte de gente lá para saquear essa carne, se tivesse a polícia presente como de fato chegou depois, as pessoas param. Então, o que fez as pessoas pararem? O medo da punição. Uma pessoa que é correta, que tem a honestidade como valor e a moral como guia, não precisa disso aí. Nós das tropas de elite, e as empresas de alta performance não gostamos de pessoas tuteladas, não gostamos de pessoas que só agem, fazem o certo porque tem alguém fiscalizando e olha o que aconteceu com a pandemia, a obrigatoriedade nossa agora de fazer esse home office e etc. Algumas empresas tinham até uma dificuldade para saber se a pessoa realmente estava trabalhando e etc. E obviamente isso é uma trava que tem que ser superada porque uma empresa de alta performance tem que fazer uma ótima contratação para não ficar dependendo disso daí. Então, se o dia a pessoa estiver tranquila, ela pode almoçar em uma hora, se ela estiver super tranquila, ela pode almoçar em uma hora e meia e o dia que ela não estiver muito tranquila, tiver com metas para entregar, ela almoça em 15 minutos, sequer almoça se for necessário. E a gente não precisa ficar chegando nesse nível de detalhamento. E é por isso que essa questão do desconforto, esse entendimento de que a vida é um trabalho duro, de que atrás de cada sucesso existem grandes esforços anteriores. Eu costumo até nas minhas palestras usar o exemplo do Michael Palps, o grande nadador olímpico, que a gente se emociona quando vê o sujeito ganhando uma medalha olímpica e naquele pódio comemorando, vendo a sua bandeira ser içada. e pouca gente sabe que o Michael Palps treinava 365 dias por ano. Então, gente, essa é a regra, essa é assim que nós vemos a questão do líder e dos colaboradores naquilo que nós chamamos de humanização, mas também alta performance. Humanização no sentido de entender que o ser humano é tudo, mas alta performance porque nós temos propósitos, metas para serem cumpridas, isso é fundamental. Um outro aspecto importantíssimo, falamos de integridade, falamos de voluntariado, falamos do desconforto e agora eu parto por um outro princípio que é o senso de pertencimento. Nós das tropas de elite temos alegria por pertencer. Isso é tão importante entender, é tão bacana quando a pessoa se encontra naquilo que ela está fazendo. E quando ela se encontra naquilo que ela está fazendo, o happy hour não é mais sexta-feira-tarde, gente. O happy hour era segunda-feira de manhã. Essa é a grande alegria. E a gente não torce para acabar. Ah, não vejo a hora que chega a sexta-feira, não vejo a hora que chega as minhas férias, não vejo a hora de aposentar e me desculpem a franqueza, não vejo a hora de morrer porque eu não sirvo para nada. A gente precisa encontrar a nossa praia. A filosofia também fala nisso, o filósofo alemão Nietzsche dizia de certa maneira também um pouco desse aspecto para você ter aquilo que chama alegria, sabe? E Spinoza também falava isso que é a potência, né? Você está ali bombando, querendo que aquele momento não acabe. Como é exatamente agora a minha vontade de poder compartilhar, eu queria que esse momento não acabasse nunca e eu queria que esse meu relógio que marca o horário que eu estou falando aqui, ele também paralisasse porque eu adoro fazer o que eu estou fazendo nesse momento. então é essa alegria e isso gera aquilo que nós chamamos de senso de pertencimento, a alegria por pertencer, a alegria de poder pertencer a uma instituição que nos orgulha, o esforço e a alegria de poder ingressar numa empresa de alta performance e associar o nosso nome a ela. Até porque, convenhamos, nós somos também o nosso sobrenome, nós temos também o sobrenome da nossa empresa. Quando eu era comandante do GAT, que é a tropa de elite da Polícia Paulista, era o capitão Luca do GAT. Agora eu sou o coronel Luca, ex-comandante do GAT, como foi anunciado aqui pela Tatiana. Então a gente sempre está acompanhado do nome da nossa empresa e esse senso de pertencimento é muito importante. Nós temos essa alegria por pertencer e mais do que isso, uma alegria que também coincide com aquilo que é a honra ao legado. Nós nos entendemos sempre no nosso trabalho como se fosse uma corrida de revezamento. Nós passaremos, é um momento da nossa vida ali. Um dia a gente entrou e assumiu um bastão como numa corrida de revezamento. E é nosso dever, não é uma liberalidade, não é uma opção. É mais do que isso. É o nosso dever entregar esse bastão melhor, mais forte, mais parrudo, mais evoluído para quem um dia nos suceder. A gente tem esse compromisso, nós honramos o legado e essa é a expressão que eu queria deixar muito claro para vocês. Honrar o legado, entender que a força desse nome, da nossa empresa foi construído a rigor por muita gente que, no nosso caso, na polícia, deram a vida, deram o seu sangue, deram o seu trabalho, muitas vezes na empresa do mundo corporativo, deram muito esforço, muitas horas de trabalho, muito sacrifício pessoal, muitos distanciamentos da família para poder gerar aquilo que hoje a gente recebe e é nosso dever entregar esse bastão mais forte. Notem que, já de antemão, quero adiantar para vocês que em nenhum momento eu quero dizer aqui que a vida é só trabalho, muito longe disso. A vida é trabalho, a vida é lazer, a vida é repouso, a vida é contato com a nossa família. É muito importante essa inteligência e é por isso que esse evento foi tão importante, está sendo tão importante porque ele trouxe muitas experiências, muitas colocações foram feitas aqui trazendo essa questão de ter um bom ambiente de trabalho, uma boa relação interpessoal, questões de negociação foram tratadas aqui e tantas outras. Então eu considero claramente que é muito importante nós termos esses momentos na vida. Mas eu estou dizendo também que por outro lado a gente tem que de fato fazer por merecer, fazer honrar o legado daqueles que nos antecederam e entregar esse bastão para quem nos suceder um dia melhor e mais forte e essa é a questão do senso de pertencimento, uma coisa muito importante. Uma outra questão que eu quero tratar com vocês aqui, muito importante, é a disciplina. A disciplina é um dos valores de uma tropa de elite. e aqui ela entra um pouquinho em rota de colisão com a motivação. Muitas vezes eu sou chamado e olha, Luca, nós vamos fazer uma convenção de vendas, vamos fazer um evento aqui e queríamos você para fazer uma palestra motivacional. Fala, estão procurando a pessoa errada. Eu não gosto de rotular a minha palestra com o motivacional. Até porque a motivação não chega aos pés da disciplina. Eu, por exemplo, gosto de fazer atividade física, sempre fiz e ainda continuo fazendo e aí imaginemos que eu me prepare para fazer uma atividade de física amanhã de manhã, eu vou dormir um pouquinho mais cedo para acordar mais cedo, eu acordo o que estava planejado, o tempo está maravilhoso, eu levanto da cama tranquilamente, eu faço a minha higiene pessoal, eu tomo um café, coloco a roupa e vou para a minha atividade física. Aí motivação é suficiente, gente. Motivação é muito boa em condições normais. Agora, quando a coisa aperta, a motivação não dá conta. o que dá conta é a disciplina e a disciplina nada mais é do que uma disposição interna, uma disposição interna para poder cumprir os seus propósitos que você estabelecer. Então, quem tem disciplina, ainda que amanheça chovendo, ainda que amanheça frio e ainda que de vez em quando você não foi dormir na hora que você quis, na hora que o despertador tocou, você está bem agasalhado ali embaixo das cobertas, a motivação não serve para você levantar da cama, mas a disciplina sim, a disciplina é muito importante. Portanto, é um valor a disciplina. E você que nos acompanha aqui, que tem o privilégio de ter você aqui nesse bate-papo, leve em conta isso. Leve em conta cada pequena vitória. Você acordou 1 a 0 para você, você levantou 2 a 0 para você, você foi até o banheiro e lavou seu rosto, fez a sua higiene, 3 a 0 para você, você desceu para tomar seu café, 4 a 0 para você, você tirou o pijama e colocou a roupa de educação física. São pequenas vitórias que a gente vai colecionando para poder ter essa retidão, para poder ter esse compromisso com aquilo que você mesmo estabeleceu. Motivação, muitas vezes, não rola. Agora, a disciplina é muito importante. Eu quero trazer aqui também um outro valor, que é o cumprimento de normas. cumprir normas é uma coisa importantíssima para um líder, para um colaborador. Nas empresas, hoje, nós temos as chamadas áreas de compliance e as áreas de compliance muitas vezes são rotuladas como aquela área que cuida da lavagem de dinheiro, de práticas de corrupção ou para lidar com esse tipo de situação. Mas é muito mais do que isso. Se nós pudermos reduzir a questão do compliance, nada mais é do que cumprimento de normas. Nas tropas de elite, nós chamamos de fidelidade aos princípios doutrinários. E o que é uma doutrina? A doutrina é um caminho seguro. É algo que foi desenvolvido, é uma regra que foi estudada e foi criada para proteger o policial, para melhorar a eficiência do seu trabalho, para dar mais segurança na prestação de serviço, para atender melhor. Toda regra tem como base coisas boas. Ora, se são coisas boas que foram contempladas com a criação de uma regra que abraçou tudo isso, por que não sermos fiéis a essas regras? Então, uma pessoa de tropa de elite, uma pessoa de alta performance, não deve brigar com o cumprimento das normas. E aí, a gente estende essa questão de cumprir normas. E aqui, dialoga, novamente, vocês vão perceber que um princípio que eu estou falando aqui, um valor que eu estou falando, um dialoga com o outro. é muito importante a gente ter essa visão de cumprir normas. O mundo vai ficar pequeno. E agora eu falo como palestrante na área de liderança, na área de negociação, mas também, obviamente, representando aqui o segmento de segurança, eu falo que até para os criminosos o mundo vai ficar pequeno. As regras de compliance, de governança, a própria tecnologia está deixando pequeno o mundo para quem ousa transgredir as normas. Eu posso dar até um exemplo para vocês aqui nas questões dos radares de velocidade nas ruas. Se o legislador falasse simplesmente assim, olha, a partir de hoje, por conta das mortes e dos acidentes, é 50 por hora nas ruas, 60 na pista local, 70 na pista intermediária, 90 na pista expressa e 120 nas estradas. Se só falasse isso por falta de moral que nós temos e é uma constatação, continuaria a mesma coisa. Então, fui obrigado a colocar o quê? Radares, radares com punições para as pessoas. E hoje, as pessoas que agem na moral não se preocupam mais com isso, simplesmente seguem as normas e não se preocupam onde tem radar, agem na moral. Tem alguns que aí vão se valer da ética, onde tem radar ele diminui, passa na velocidade para não ser multado porque o medo é a punição, o medo é a consequência e onde não tem radar ele acelera novamente. Aí tem essa questão. Mas vai chegar o dia que não adianta fugir disso, vai ter um radar aqui, um outro radar ali e entre eles uma métrica por tecnologia que vai medir a velocidade média. Então, é bom que a gente se acostume a cumprir as normas, é bom que a gente comece a se educar a cumprir as normas. A Lava Jato, a Lava Jato, por exemplo, está trazendo situações que aconteceram anos atrás e está trazendo aqui à tona responsabilidade para pessoas que agiram fora das normas. Não tem recado mais claro de que o mundo caminha na direção do compliance, da governança corporativa e do cumprimento de normas, tido como vocês costumam dizer nas empresas, como compliance e no nosso caso fidelidade aos princípios doutrinários. melhoria permanente é o sétimo valor que eu queria falar para vocês, esse entendimento que acabou essa história de que agora eu terminei minha faculdade, fiz minha pós-graduação ou um MBA e estou liquidado aqui. Não existe mais isso. Na verdade, nós somos alunos permanentemente, nós somos sempre carecendo desse aperfeiçoamento a melhoria é contínua, inspirado até nos japoneses no kaizen da melhoria contínua. Não tem mais acabar de estudar ou encerrar a sua atividade ainda que você seja um pós-doc, um pós-doutorado ou um livre docente. A dinâmica de modificação do mundo, a velocidade com a qual as mudanças ocorrem no dia a dia não permite mais que a gente se fique estagnado ou fique paralisado porque vai ficar para trás. Quem não está evoluindo não está parado, está indo para trás, está involuindo. Essa é a realidade e nós, as tropas de elite, temos a melhoria permanente como norte. É sempre buscando fazer mais e melhor, com menor condição de custo, a melhor eficiência. Isso é uma coisa permanente, é igual cortar unha, sabe? É todo dia, tem que dar uma olhadinha, não tem, ela cresce. Então, a gente precisa ter esse hábito da chamada melhoria permanente. O próximo princípio, o oitavo, que eu queria falar aqui, até porque eu quero ser o mais rigoroso possível com o horário dentro da possibilidade, até para responder algumas perguntas, é o chamado Erro Zero. Erro Zero é uma surpresa, gente, porque muitas pessoas nas minhas palestras, quando eu falo assim, o que você acha de uma empresa ou o que você acha de uma empresa, na verdade, que oferece 99% na qualidade da sua prestação de serviço ou na qualidade do produto que ela entrega. Via de regra, eu escuto que é um ótimo índice, é bacana e eu quero já de antemão aqui, vou deixar esse gostinho para vocês de curiosidade, mas eu asseguro para vocês aqui que 99% pode não ser, dependendo da circunstância e dependendo da quantidade, um índice a ser aplaudido, lembre-se disso. Se eu falar, por exemplo, de água, eu falar que a Sabesp aqui de São Paulo oferece 99% de qualidade no tratamento de água e você me responder que ela é uma ótima companhia, eu vou falar para você o que você acha de tomar 3 dias por ano água contaminada e aí você repensa a sua resposta. Não tenha dúvida disso daí. E 3 dias por ano é 1% de um ano. Se eu falar para você que 1% dos pousos e decolagens que aconteciam antes da pandemia no aeroporto de Congonhas, na ponte aérea São Paulo ou Rio, tem o risco de um avião explodir, 1% apenas. Você, com certeza, iria para o Rio de Janeiro de carro. E se eu chegar para uma empresa de transporte de valores, as quais eu conheço bastante bem, para uma tesouraria, e você como chefe da tesouraria, na visita do presidente da empresa, chegar para ele e falar assim, ele perguntar como é que foi a performance da tesouraria da nossa empresa aqui, você como chefe de todas as tesourarias do Brasil. Se você falar para ele, olha, fica tranquilo, presidente, porque este ano aqui tivemos apenas 1% de perdas diante do numerário que passou por aqui. Você está despedido na hora, porque 1% daquele volume de dinheiro que é circulado naquela repartição significa milhões e milhões de reais. Então, gente, erro zero é a nossa luta permanentemente. Eu gosto muito de tênis, estou jogando tênis e o S-Open que está rolando agora, que está acontecendo agora, trouxe um exemplo disso. Número 1 do mundo fez um ato impensado, é um grande cara, é o melhor jogador do mundo, é o 0-1 da ATP e ele bateu uma bola de forma inadvertida, não foi nada intencional, foi acidental, a bola atingiu um juiz, um árbitro de linha que estava ali, feriu na garganta, a pessoa caiu e aí ele foi desclassificado do torneio, porque aí dialoga erro zero e a regra que está clara lá. Parabéns ao S-Open, parabéns à organização do torneio, por ter dado esse exemplo de que esse é o encaminhamento que o mundo busca a partir de agora, muito mais do que antes, a busca pela excelência de forma permanente. Por último, penúltimo, para falar a verdade, a orientação para resultados. por mais que nós tenhamos aqui as questões da humanização muito bem tratadas aqui, por muitos que me antecederam, professora Sônia falou aqui de pessoas, performance, propósito, e agora eu quero me concentrar no propósito, orientação para resultados. Gente, queira ou não, acredite ou não, na última linha de qualquer planejamento é aquilo que você entrega. nós somos aquilo que nós entregamos. Eu, sem querer ser ofensivo e sem querer ser agressivo e muito menos faltar com a polidez necessária aqui, eu gosto muito, como eu disse, das pessoas, eu gosto muito de iniciativas como Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Funcionário do Mês, Funcionário do Ano, eu acho muito legal a gente fazer essas coisas, é muito importante nós criarmos esses esquemas de imunização e muita coisa foi tratada nesse evento e honro a todas essas iniciativas, muito bacana, muito legal, mas não se esqueça, nós somos aquilo que nós entregamos, nós temos que ter orientação para resultado, essa é a pegada e na verdade nós somos medidos através de quatro palavrinhas, potencial, desempenho, competência e comprometimento. Quem tem alto potencial e alto desempenho vai receber desafios importantes. quem tem alto potencial e baixo desempenho tem que ser treinado, ele tem condições de alcançar, não está alcançando porque desconhece alguma ferramenta, desconhece o software, desconhece o mecanismo, desconhece a natureza do serviço, mas treinado ele vai render assim como o outro. Tem gente, e eu devo admitir pela experiência e por favor, tem todo o direito de concordar ou não com aquilo que eu vou falar aqui, mas tem gente que tem um potencial que não vai ser apto para poder ocupar posições mais desafiadoras, mas ele tem um altíssimo desempenho. Nós gostamos desse tipo de gente, mas nós administramos e tomem muito cuidado, por mais que nós falemos de humanização aqui, de você não dar um desafio maior do que a capacidade daquela pessoa, ainda que tenhamos as condições, muitas vezes, de desenvolver alguma coisa, mas tem situações que você pode ter que promover para depois demitir, se você não considerar que aquela pessoa eventualmente não tem o potencial para ocupar um cargo ou um desafio maior do que ela pode naquele momento. E o último elemento nessa equaçãozinha são aquelas pessoas que têm baixo potencial e baixo desempenho e devo dizer para vocês que esse nem passa pelas nossas portas das tropas de elite e eu quero também entender não passa pelos processos seletivos das empresas de alta performance. E as últimas duas palavrinhas para terminar aqui, competência e comprometimento e competência simplesmente a saber fazer, mas não basta. Tem pessoas que sabem fazer, mas não fazem. Então, precisa do comprometimento, que é querer fazer. Está enquadrado nisso daí? Acho que tem grandes chances de pertencer àquilo que nós chamamos de um conceito de alta performance. Orientação para resultados é muito importante. Eu quero chegar ao final aqui da última coisa importante que eu queria falar para vocês, que é alegria. Alegria de entender que o nosso trabalho ele pode pôr um sorriso no rosto de alguém que a gente não conhece. Eu vou exemplificar isso para terminar a minha parte aqui e ficar aberto às perguntas. Um dia eu dou uma palestra na usina Santo Antônio em Rondônia, uma usina hidrelétrica em cima do Rio Madeira e eu perguntei para um funcionário escuta, qual é a tua missão aqui? E ele falou a minha missão aqui é produzir energia elétrica. Eu falei, não meu amigo, essa não é a tua missão, essa é a tua tarefa. A tua missão é pôr um sorriso no rosto de um brasileiro a 3 mil quilômetros daqui quando ele, pela primeira vez, apertar o interruptor e acender uma luz na casa dele ou uma mãe ligar um chuveiro e dar um banho quente no filho. Essa é a tua missão. Da mesma maneira se você for para a NASA, lá, a agência espacial americana e perguntar qual que é a missão da moça ou do rapaz que cuida da limpeza ela vai falar assim para você ou ele falará a minha missão aqui é ajudar por um foguete na lua. A minha tarefa aqui é manter as coisas limpas. Então esse sentimento de missão é que faz a gente enfrentar todos esses valores que eu falei aqui para vocês. Quando eu paro para pensar naquilo que foi o payback que a minha empresa deu durante a minha carreira no GAT em termos de salário, benefícios, cursos no Brasil e no exterior que eu fiz vários diante dos riscos que eu corri talvez a conta a conta não feche. Mas na hora que eu penso que o fruto do meu trabalho salvou uma vida aí a conta fecha. Você da indústria de alimentos quando pensar que o fruto do seu trabalho é saciar a fome de alguém você da indústria de medicamentos quando entender que a força do seu trabalho ou a razão do seu trabalho é aplacar uma dor ou curar uma doença aí a vida vale a pena. Queria agradecer muito Tatiana Marci o pessoal do CREA São Paulo parabenizar todos vocês todos os palestrantes que me antecederam nesse magnífico evento dizer mais uma vez do meu orgulho de poder ter colaborado aqui ou pelo menos ter tido a pretensão de colaborar com esses princípios e valores que eu venho defendendo já há alguns anos e que eu acredito firmemente que pode ajudar a fazer esse país grande um grande país. Muitíssimo obrigado a todos pela presença é uma honra estar com vocês aqui e agora eu devolvo para o pessoal do backstage para eventualmente responder alguma pergunta. Muito obrigado. Obrigado comandante disciplinamente no tempo obrigado por cumprir o tempo queria compartilhar uma pergunta na verdade uma reflexão para ver o que o senhor pensa sobre tal a gente vê muitas empresas acontece elas praticam o que? Como eu tenho na minha composição pessoas que são de alta performance e outras nem tanto ou como eu tenho na minha equipe pessoas que eu confio muito e outras nem tanto eu não pratico a humanização na sua plenitude porque senão aquele que não merece vai se beneficiar disso. Penso que isso tem muito a ver com o que o senhor colocou sobre a moral e se esse pensamento então vou ter na minha equipe apenas pessoas boas com moral e que mereçam ser tratadas com mais rigorosos índices mais rigorosos sentidos da humanização para que eu possa aplicá-los dessa forma faz sentido esse pensamento vou ter uma equipe que mereça ser tratada com todos os recursos que a humanização tem para oferecer. Eu costumo sempre dizer Daniel que nós contratamos pelo caráter principalmente e depois a gente cuida da formação depois que a pessoa entra. Caráter é uma coisa muito importante para nós. Para nós tropa de elite e também no sentimento de empresas de alta performance o que eu acredito chama trabalho em equipe e tem uma coisa muito clara para nós aqui que trabalho em equipe é entendido da seguinte maneira nós dividimos as nossas empresas em áreas departamentos sessões e assim por diante apenas por uma questão de organização do trabalho de racionalidade do trabalho mas tão importante quanto o CEO de uma empresa é a pessoa que atende o telefone da mesma maneira lá no GAT quando eu trabalhava no GAT tão importante quanto o comandante é o armeiro que cuida dos meus equipamentos me entrega as armas em condições ou o motorista que me leva para a ocorrência é esse sentimento de equipe que a gente trabalha bem traduzido no exemplo que eu dei do rapaz da limpeza ou da moça da limpeza da NASA ou então daquele sujeito da usina Santo Antônio que cuida de fazer ali as suas operações a tarefa dele é cuidar de um determinado setor mas a missão dele é produzir a felicidade das pessoas então eu entendo assim sabe um time ele se complementa se nós fizermos um comparativo com o futebol se você tiver na época do auge do Romário uma vez eu fui assistir um jogo de futebol com o Romário ao vivo ele estava jogando no Vasco e foi uma coisa curiosíssima porque dá a impressão que ao final da partida ele tem que ganhar um carnê do IPTU porque ele não sai de uma área que ele fica ele não é uma pessoa de marcação só que tem um detalhe quando a bola vinha no pé dele ou era um arranque para o gol ou era um passe genial é assim que funciona então não adianta ter só Romários no time se você vai ter a sua defesa enfraquecida então a gente precisa ter um time que é chamado multidisciplinar um time que tem inteligências variadas e cabe ao líder que é o carro-chefe da nossa conversa aqui hoje colocar cada um no seu papel achar o lugar de cada um fazer essas complementações nós não temos só pessoas eu não estou querendo dizer em hipótese alguma que num time nós temos que ter só virtuoses só Mozart ou só aquelas pessoas geniais não vai funcionar assim nenhum agrupamento de pessoas funciona assim mesmo lá no GAT nós temos no GAT vários tipos tem pessoas que se destacam verdadeiramente são aqueles aqui que são muito acima da média mas convenhamos gente a maioria de nós está na média a maioria de nós está na média agora o que não pode estar é abaixo da média a gente costuma dizer que cada um tem que no mínimo carregar a sua mochila nas tropas de elite a gente fala assim que diz respeito ao equipamento cada um no mínimo tem que carregar a sua mochila e a gente obviamente vai fazendo esse jogo portanto eu quero finalizar a pergunta a resposta a sua pergunta dizendo o seguinte eu admiro demais essas questões de humanização nós temos sim que ter o Great Place to Work que a gente chama de GTTW tudo isso é muito bacana eu sempre incentivo isso disse no comecinho da palestra aqui que o ser humano é tudo em qualquer circunstância de empresa sem o ser humano nada vai funcionar continuo achando que o ser humano é uma peça central e vamos colocar peça bem entre aspas aqui portanto quaisquer inovações no sentido de humanização das relações interpessoais de ter esse acolhimento etc sim acho válido mas também acho que tem que muitas vezes não exagerar na dose de achar que a gente pode ter toda essa humanização e se distanciar daquilo que é a verdadeira essência também no mesmo nível que é a orientação para resultados no fundo no fundo eu até costumo dizer falando de liderança para quem nos acompanha aqui e complementando um pouco mais a resposta lembre-se você que está nos assistindo aqui quase mil pessoas nos acompanhando acompanhando esse evento como um todo aqui é muito bacana lembre-se que quanto mais você sobe menor é a sua liberdade e maior é a sua responsabilidade é assim que nós enxergamos tem pessoas que se iludem não quando for gerente a minha vida vai ser bacana esquece quando for diretor aí está feito esquece quando for VP então aí nada de braçada esquece eu só digo eu costumo dizer que quanto mais você sobe menor fica o tempo e menor fica o papel e menor menos são as informações que você tem que prestar naquela reunião do conselho que funciona mais ou menos assim você tem a cada 15 dias dependendo da empresa a cada mês uma reunião com o conselho deliberativo ou com os acionistas da empresa e aí você chega na reunião como é que é uma reunião dessa daí você chega tem as amenidades eles te perguntam da sua família perguntam dos seus hobbies porque eles te conhecem de certa maneira você foi colocado lá em confiança como senhor de uma empresa e feito as amenidades toma um cafezinho fala do futebol etc e quando começa a reunião eles só querem saber duas coisas qual que é o retorno sobre o meu investimento quanto que reduziu de custos e qual a rentabilidade é coisas assim que diminuem quando você é gerente vai fazer uma apresentação para o diretor você tem 40 minutos um powerpoint uma sala depois quando você é diretor já não tem mais powerpoint já não tem mais 40 minutos e assim vai subindo então essa consciência de que o mundo é pegado é por isso que eu comecei a conversa lá atrás depois da integridade do voluntariado já falei do desconforto porque é assim que é o mundo corporativo de alta performance é chapa quente permanentemente e é por isso que foi falado aqui por mim e por tantos outros que me antecederam que a resiliência que é uma capacidade de suportar pressão é muito importante no mundo corporativo a única coisa que eu quero resumir aqui em cima da pergunta que você me fez para resumir na resposta entregue o resultado e entenda que humanização é bacana mas não pode ter muito mimimi essa que é a pegada que eu queria encerrar aqui a resposta a sua pergunta não sei se tem mais alguma pergunta que eu poderia responder muito bem resumido comandante bom então Tatiana comandante em nome do C.R.A. eu quero mais uma vez agradecer ao G.Seg por essa brilhante apresentação mandar um forte abraço a ambos certamente voltaremos a convidar o comandante por intermédio do Marci e da Tatiana para novas ações do C.R.A. vou dar sequência a nossa apresentação desejando sucesso um forte abraço a todos que sigam se cuidando tá bom obrigado muito obrigado a todos pela audiência obrigado Tatiana obrigado Daniel obrigado a toda a organização do Encoad parabéns por esse evento maravilhoso três dias de grandes conteúdos aí para tanta gente tenho absoluta certeza que todos que acompanharam aqui saíram daqui muito mais fortes muito mais preparados até a próxima